Olá, bem-vindos ao Legal Talks, um programa que tem o objetivo de promover análises sobre as decisões do TST, STJ e STF que impactam na sociedade brasileira. O Legal Talks é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China, Ibra-China, da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras, APEC, e da Comissão Especial Brasil-ONU-CEBRA-ONU. O convidado de hoje é o ministro do STJ, Dr. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. O tema desta edição é Habeas Corpus no STJ. O Dr. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é natural de Natal, Rio Grande do Norte. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. É mestre doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Foi promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Procurador da República e Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Rio Grande do Norte. Assumiu como juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 2003. Se tornou presidente da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região de 2005 a 2007. É ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2015. O ministro será entrevistado pelos coordenadores do Legal Talks, Dr. Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD. Dr. Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. E o Dr. Thomas Lau, presidente do Ibra China e da Sebra ONU. Olá, meu nome é Thomas Lau. Estamos em mais um programa Legal Talks. Uma série de debates com autoridades, ministros e especialistas em temas jurídicos. Iremos analisar jurisprudências mais recentes e importantes do TST, STJ e do STF. E para isso, temos os nossos coordenadores, o ministro Guilherme Caputo e professor Paulo Teus. Ministro Caputo, por favor. Hoje eu tenho a gratíssima satisfação de apresentar o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que é um dos mais operosos e qualificados suízes do Superior Tribunal de Justiça, com um passado junto ao Tribunal Regional Federal também de glória. E, sua excelência, eu acrescentaria a essa apresentação da sua condição de ministro do Superior Tribunal de Justiça, a de professor emérito da Universidade 9 de Julho, de titulação obtida há pouco tempo pelos seus méritos na área acadêmica. Ou seja, é aquele juiz perfeito. É o juiz que consegue exercer a magistratura com a doutrina circulando ao seu redor. Ao mesmo tempo, é o estudioso que julga. Ou seja, sua excelência só reitera a qualificação a que me referi no início. De forma que, ministro Marcelo, seja muito bem-vindo a esse projeto do IbraChina. Esse Legal Talks, a nossa intenção é exatamente trazer esses temas atuais e temas polêmicos para a discussão e reflexão com os nossos ouvintes. E o tema do habeas corpus é, sem dúvida nenhuma, não só atual, como polêmico e que interessa a toda a sociedade, não só a comunidade jurídica, mas a toda a sociedade. De forma que, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Bom, muito obrigado, doutor Tomas Loh, professor Paulo Feus, ministro e professor e meu querido amigo Guilherme Caputo Bastos. Se alguma qualidade eu tenho é de possuir amigos da sua estatura com a sua bondade e com a sua generosidade. Todas essas coisas foram ditas a meu respeito, eu acho tributo a essa nossa amizade. Falar sobre habeas corpus nos tribunais superiores e, de alguma maneira, falar sobre habeas corpus em geral é falar no mais importante instrumento de proteção da liberdade que nós temos no Brasil. As origens do habeas corpus são muito antigas. Alguns autores, embora contestados por outros, identificam o seu surgimento no direito romano. na época do chamado interdictum de libero homine exibendo. A prestação jurisdicional na Roma antiga era feita por um magistrado que se viu o nome de Pretovo. E como todos os magistrados romanos, e a expressão magistrado em Roma não era utilizada apenas para juízes, magistrado em latim significava toda a autoridade pública, ela era feita, em grande parte da história da monarquia e da república romanas, ela era feita de uma maneira privada. Existia o pretor, que era órgão do Estado romano, mas ele apenas recebia as partes e obtinha dessas partes a chamada litiscontestácea, ou seja, o compromisso de que elas aceitariam o resultado que fosse dado à demanda. Mas não era o próprio pretor que julgava. Ele dizia que as partes escolhessem um juiz, em latim iudex, e esse iudex era que ia proferir a sentença. E, uma vez proferida a sentença, as partes a obedeceriam. Se as partes não obedecessem, a prejudicada voltaria ao pretor e dizia, olha, o outro lado comprometeu-se perante o Estado romano, mas veio a sentença e ele não obedeceu. Isso foi durante uma grande parte da história jurídica de Roma. Depois, quando vieram os imperadores, quando vieram os imperadores, o pretor tornou-se juiz. Porque aí Roma não era mais apenas uma cidade, não era mais apenas uma área da península italiana que estava debaixo daquele domínio e sob aquelas regras jurídicas. Roma tinha se convertido num império que abraçava quase todo o mundo ocidental, toda a Europa que nós conhecemos hoje, uma parte do Oriente Médio e uma parte do Norte da África estavam sob o domínio romano. E aí não seria possível, não seria viado a dizer, vamos escolher um juiz, porque não era em todos os lugares que haveria alguém que entendesse do direito romano. Então, o pretor tornou-se juiz. Essa foi a evolução. Os períodos em que a administração da justiça ainda contava com a intervenção privada são chamados pelos romanistas de ordo judiciorum privatorum. E o período em que o pretor tornou-se juiz, isto é, que a jurisdição tornou-se inteiramente pública, é chamado de período da cognitio extraordinem, ou seja, a cognição extraordinária. Os pretores podiam conhecer tudo, e não apenas como no início, só das leges axionis, só das ações que estavam na lei escrita. Mas o que eu quero dizer é que o sistema romano era baseado em ações. Curiosamente, os romanos não tinham a noção que hoje, no mundo contemporâneo, ela é prevalecente em praticamente todos os ordenamentos jurídicos. A ideia de que nós temos um direito subjetivo, se a lei me garante tal coisa, e eu estou na posição prevista pela lei, eu invoco o direito objetivo, e digo que eu tenho direito a tal coisa. Isso é o direito subjetivo. Os romanos não ligavam para essa noção. Para eles, tudo era uma questão de ter direito à ação. Se eu tenho direito à ação, eu tenho tudo. Se eu não tenho direito à ação, eu não tenho nada. Por exemplo, no nosso ordenamento, você pode apostar, existe inclusive o contrato de jogo e aposta, você pode apostar, é ilegal a exploração do jogo, mas jogar em si, apostar em si no Brasil, não é ilegal. É bom separar isso. Você pode apostar e você pode ganhar, mas se você ganhar, é preciso que quem perdeu tenha o sentido moral e a obrigação de lhe pagar, porque se você quiser cobrar, você pode cobrar pessoalmente, e aí me pague o que você perdeu na mesa de jogo ontem. Mas se a pessoa não quiser pagar, você não tem ação para cobrar na justiça. Você só tem a obrigação. É aquela diferença que os alemães criaram entre o Schutt e o Haftung, o débito e a responsabilidade. Quem perdeu tem o débito, mas não tem a responsabilidade, ou seja, pelo menos não pode ser responsabilizado judicialmente pelo que ele lhe deve. Para um romano, por exemplo, ele simplesmente diria, você não tem nada, você não tem ação. Então, o sistema de jurisdição romana era, como o nosso, baseado em ações, só que ele era baseado muito fortemente em ações. E, assim como o nosso, as ações demoravam um pouco para serem resolvidas. Nós criamos diversos institutos, como as providências cautelares, a antecipação de tutela, etc. Enfim, o que nós chamamos mais simplesmente de liminares. Os romanos tinham uma coisa, que eram os interdicta, que é o plural de interdictum. Os interdicta eram ordens diretas emanadas pelo pretor. O sujeito trazia uma situação tão grave para o pretor que ele não podia perder tempo mandando procurar o juiz, ou ele não podia perder tempo procurando, esmiuçando aquilo com maior aprofundamento. Então, ele já dava uma ordem direta. O caso dos famosos interdictos possessores, que até hoje, em português mesmo, nós chamamos assim. Porque se alguém tomasse a sua casa ou a sua terra, ou a sua área rural onde você morava, onde você laborava, o pretor diretamente lhe dava uma proteção possessória, que era um interdicta. Um dos interdictas. Era um interdicto. Então, um dos interdictos era o interdictum de libero homine exibendo. Era quando alguém era transformado em escravo. Ou seja, quando alguém era preso indevidamente. E aí, os romanos podiam ir ao pretor e dizer olha, essa pessoa está presa, ou ela desapareceu, manda descobrir. Geralmente, isso acontecia com prisões privadas. Por isso, e por outros motivos, alguns autores dizem, não, isso não é bem um habeas corpus. Mas, de qualquer maneira, a ideia estava lá. E, depois, na Idade Média, essa ideia chegou a ter um ressurgimento mais forte. Isso foi na Inglaterra medieval, onde havia o conflito entre o rei e os grandes nobres, os barões, que se opunham a determinadas providências. E, numa dada época, no reinado do famoso rei João Senterra, que recebeu esse cognome, porque era um dos últimos filhos, e o pai já tinha dividido as propriedades com os irmãos mais velhos, ele ficou sem nada. Ele era um dos irmãos mais novos do famoso Ricardo Coração de Leão. Só que Ricardo Coração de Leão deixou a Inglaterra e foi combatendo as cruzadas. E, aí, o Joãozinho, ele era muito ávido de poder, ele assumiu o governo e tal, e tomou uma série de medidas que ficaram impopulares entre os nobres. E os nobres o acossaram e disseram, olha, se você não ceder algumas coisas para nós, nós vamos, nós vamos, não vamos aceitar o seu julgo, você vai se andar perdendo o trono. E ele foi abrigado a assinar um documento que é chamado de Magna Carta Libertatum, ou seja, a Grande Carta das Liberdades, que é uma espécie de grande matriz constitucional constitucional da Inglaterra. Até hoje, embora a Inglaterra não tenha uma constituição escrita, ela tem o que alguns chamam de constituição histórica, ou seja, uma série de documentos constitucionais, o primeiro e mais importante dos quais é a Carta Magna, de 1215. Pois bem, nessa Carta Magna, eram garantidos alguns direitos que hoje são essenciais em qualquer regime democrático, em qualquer Estado de direito, como, por exemplo, o devido processo legal. Nenhum homem será julgado se não conforme a lei e os costumes da terra com direito à defesa. e, entre outras coisas, ninguém deveria ser preso nem perder seus bens, se não mediante um processo de vida. Estava aí implícito o habeas corpus, porque, se alguém fosse preso indevidamente, seria libertado. Tanto é que, eu acho que fala em favor da origem romana do habeas corpus, o fato de o nome dele ser o nome em latim, habeas corpus, ou seja, mostra-me, ou dá-me o corpo deste homem, no caso. Se alguém foi preso, desapareceu, cadê fulano, você corre para a autoridade judiciária e diz habeas corpus. Depois vieram outros documentos constitucionais ingleses, como o habeas corpus act, de 1679. Enfim, depois vieram o Bill of Rights e esse instituto foi ganhando corpo. Embora o direito inglês tenha seguido uma linha distinta da do direito dos países europeus do continente, chama-se o direito inglês de common law, ou direito consuetudinário, ou direito anglo-saxão, enquanto que o direito dos países do continente, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, etc., chama-se direito do civil law, ou da lex script, ou da lei escrita, ou, mais propriamente, direito romano-germânico. Embora o direito inglês tenha seguido uma linha diversa, a ideia do habeas corpus passou para o continente europeu. É interessante que se note que a separação, apesar de ser física, existe o que nós chamamos de canal da mancha, separando o arquipélago britânico do resto do continente europeu, mas ela não era tão grande assim, porque os próprios ingleses, por exemplo, foram, a partir do rei Guilherme, o conquistador, eles foram invadidos pelos normandos. A Normandia era uma parte da Inglaterra que pertencia à França. O rei inglês era vassalo do rei francês por causa da Normandia. E os normandos invadiram e tomaram poder na Inglaterra a partir do rei Guilherme. Tanto é que na corte inglesa, durante um certo tempo, se falava francês. E o brasão de armas do Reino Unido, até hoje, o moto, o lema, o slogan que tem na faixa embaixo do brasão, está escrito em francês. Por acaso, é Dieu et mon droit, ou seja, Deus e meu direito. Mas, o que eu quero dizer com isso é que essa ideia do habeas corpus chegou no continente e vários e vários países europeus adotaram o habeas corpus, em alguns casos com esse nome, em outros casos com outros nomes, ou mesmo sem ser um instituto específico, mas com uma configuração tendente a garantir isso, a garantir a liberdade, a garantir o direito de ir e vir. Com isso, ele chegou a Portugal e de Portugal chegou para o Brasil, como chegou para quase todo o resto do mundo, porque quem não foi colônia da Inglaterra foi colônia de Portugal, da Espanha, da França, e alguns poucos foram colônia da Itália e da Alemanha. Então, o habeas corpus é um desses institutos que tem uma aceitação universal, sendo hoje em dia inclusive mencionado na Carta de Direitos das Nações Unidas de 1948. Mas no Brasil, há quem diga que ele já chegou, que quando o Brasil se torna independente, já tinha o habeas corpus por causa de uma lei, de um decreto, na verdade, de maio de 1821, ainda da época do rei Dom João VI. Mas, de qualquer modo, para falar de legislação brasileira de verdade, o habeas corpus começou a constar do nosso Código de Processo Criminal de 1832 e depois foi reproduzido em outras leis. Do ponto de vista da Constituição, ele tem sido presente a partir da Constituição de 1891. Aí vem um fato curioso e também explica alguns dos problemas que eu vou retratar agora na parte em que eu chego no direito em vigor. O habeas corpus nasceu no Brasil grande. Ele nasceu como aquele bebê de mais de 4 quilos, que é maior do que os outros. Por quê? Porque tanto na Inglaterra como nos diversos países em que ele foi adotado, com esse nome ou não, por exemplo, ainda hoje não tem habeas corpus na França com o nome. Existe a obrigação de todo preso pela polícia ser levado a um juiz em X horas. Mas isso tem dado alguns problemas, tem alguns parlamentares franceses inclusive e alguns juristas franceses discutindo a necessidade de se criar uma lei de habeas corpus na França. Porque a verdade é que não é só a questão da prisão. Existem outros problemas que podem ocorrer com o direito à liberdade de locomoção de uma forma mais indireta. então a forma a forma como estava redigida a constituição de 1891 no Brasil ela gerou problemas porque ela tinha uma redação muito genérica no que tocava ao habeas corpus. a lei a redação na constituição de 1891 era mais ou menos o seguinte dar-se habeas corpus para proteger contra a liberdade contra a ilegalidade ou abuso de poder seja qual for a autoridade responsável por ele. Não dizia expressamente contra a liberdade de locomoção ilegalidade contra a liberdade de locomoção não se usava a expressão direito de ir e vir nem liberdade de locomoção na constituição de 1891 e isso levou a que principalmente porque a constituição de 1891 foi a primeira constituição da república ou seja depois de quase um século de liberdade de independência debaixo de uma constituição monárquica o Brasil passava a ser uma república então as instituições ainda eram muito novas e estavam em experiência por exemplo o Supremo Tribunal Federal alguém poderá dizer mas existia um tribunal supremo no tempo do império era o Supremo Tribunal de Justiça só que o Supremo Tribunal de Justiça ele não tinha uma série de características que o Supremo tem por exemplo ele não declarava a inconstitucionalidade das leis ele não ele não tinha uma série de competências de julgamento que hoje ele tem ele tinha muito pouca possibilidade de interferir em políticas públicas ele nem sequer julgava diretamente as decisões das relações dos Estados que eram os correspondentes aos atuais tribunais de justiça ele simplesmente era uma corte de cassação onde vinham os recursos e ele dizia olha está certo então confirmava ou dizia está errado e devolvia para as relações julgarem então ele nunca conseguiu ser um tribunal assim que jogasse de forma importante o jogo político-jurídico ao tempo do império já o Supremo não o Supremo nasceu muito forte porque o Supremo foi uma espécie de introdução dentro das normas brasileiras que eram basicamente normas ibero-americanas foi a introdução por Rui Barbosa especificamente de um elemento oriundo do direito do common law ou seja de características que a Suprema Corte Americana tinha inclusive algumas que foram aqui explicitadas e que nunca foram explicitadas na Constituição americana como por exemplo a competência para declarar inconstitucionalidade das leis que lá na Constituição americana ela existe por causa da teoria dos poderes implícitos e por causa da posição de juristas e de membros da Suprema Corte mas aqui no Brasil ela já nasceu já nasceu com a competência explícita para declarar inconstitucionalidade e entre outras competências para conceder habeas corpus e aí um dos nossos primeiros presidentes o presidente o presidente marechal Floriano Peixoto que curiosamente o nosso primeiro presidente foi o Deodoro da Fonseca ele primeiro foi presidente provisório porque foi ele que proclamou a república deu o golpe no rei no imperador Dom Pedro II tornou-se presidente era presidente provisório governava por decreto principalmente pelo decreto número 1 que foi em verdade a nossa primeira Constituição republicana mas aí reuniu-se a Assembleia Constituinte fez-se a Constituição de 1891 e o próprio Congresso Constituinte Assembleia não Congresso Constituinte elegeu Deodoro o primeiro presidente com Floriano Divis por uma ironia aquela Constituição dizia o seguinte sucederá sucederá o presidente na sua falta e o substituirá nos seus impedimentos o vice-presidente da república se a vaga se der na primeira metade do governo o vice-presidente assume só para fazer a eleição se a vaga se der na segunda metade do governo aí o vice-presidente completa o mandato do presidente o que acontece com um ano e pouco de governo esqueçam o tempo em que ele governou como presidente provisório com um ano e pouco de governo Flore Deodoro que era um homem de formação exclusivamente militar não estava acostumado com jogo político tinha governado o Brasil provisoriamente então não tinha congresso não tinha parlamento para discutir as questões com ele com um ano diante diante do congresso nacional câmara e senado ele não aguentou mais e renunciou portanto a vaga se deu na primeira metade do mandato dele e era para Floriano simplesmente ter assumido para presidir eleições diretas para um novo presidente o que é que Floriano faz Floriano diz peraí senhores juristas os senhores estão me mostrando esse artigo aqui da Constituição mas a Constituição também tem um outro artigo o vice-presidente é eleito com o presidente para um mandato de quatro anos eu só tenho um ano e meio vou ficar mais três anos e meio aqui e ficou o resto do mandato que seria o de Deodoro governando como vice-presidente no exercício da presidência ele fazia questão então durante esse período é óbvio houve muita houve muito embate houve muito embate do presidente com o Supremo Tribunal Federal quem vê os embates atuais da presidência da república com o Supremo Tribunal Federal acha que isso é uma coisa é uma novidade nunca aconteceu isso antes que nada o caso de Floriano é tremendo Floriano brigou tanto com o Supremo ele dizia que o Supremo estava concedendo habeas corpus demais ele disse eu quero saber quando eu prender todinhos quem vai conceder habeas corpus para eles ele chegou a nomear dois generais e um médico para o Supremo porque também devido a uma falha da redação da constituição de 1891 dizia notório saber não dizia notório saber jurídico e um desses três chegou a tomar posse e exerceu durante um período aí a cadeira dele no Supremo então depois houve outros presidentes que brigaram muito com o Supremo Getúlio Vargas tirou gente do Supremo tirou a secretaria do Supremo botou a secretaria do Supremo dentro da presidência enfim mas o habeas corpus tinha essa esse tamanho em comum então devido a esses embates o presidente mandava prender político mandava mandava desterrar ou obrigar que alguém ficasse só numa cidade não saísse para outra o habeas corpus começou a ser utilizado para tudo alguém era demitido de um cargo efetivo sem o devido processo legal o cara entrava com o habeas corpus baseado por exemplo numa estranha teoria da posse dos direitos pessoais e isso realmente foi um exagero porque o habeas corpus virou uma mágica ele servia para tudo tanto é que algumas décadas depois em 1926 nós tivemos a primeira reforma à constituição de 1891 durante o governo do mineiro Arthur Bernardes que por acaso ou não por acaso governou quatro anos em estado de sítio a constituição foi emendada e aí foi incluída a palavrinha ilegalidade contra o direito de ir e vir contra a liberdade de locomoção e aí supostamente o habeas corpus voltou a seu leito natural de ser uma uma como é que chama uma um instrumento para a defesa da liberdade de locomoção outras liberdades o direito ao devido processo legal em relação por exemplo ao exercício do cargo ou a realização de uma atividade ilícita e mais mil coisas ficaram desprotegidos e teve de ser criado na constituição de 34 que foi a constituição que se sucedeu o famoso mandado de segurança que por isso também é chamado de REIT porque como o habeas corpus é também uma ação de natureza constitucional com eficácia potenciada assim como o habeas corpus isto é com um processo célere e efetivo então o habeas corpus ele teoricamente voltou a seu leite natural a partir da emenda constitucional de 1926 a constituição de 1891 mas será que ele voltou mesmo porque essa essa doutrina ou teoria brasileira do habeas corpus que já havia sido criada embora em relação a outras coisas além da além da liberdade de locomoção ela desapareceu mas com relação a liberdade de locomoção nós ainda continuamos a ter uma 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 utilização e uma abordagem do habeas corpus que é mais ampla do que ela existe na grande maioria dos demais países por exemplo aqui você não precisa estar preso para os habeas corpus basta que você tenha o receio justificado de ser preso porque nós temos o habeas corpus preventivo está claro no nosso código de processo penal em Portugal por exemplo nosso nosso pai jurídico nosso pai político nossa nação mãe em Portugal não existe habeas corpus preventivo em muitos países não existe habeas corpus preventivo no Brasil existe você também não precisa nem estar preso e nem ter sequer o receio de ser preso basta que você tenha por exemplo correndo contra você um procedimento ou um processo que possa vir a causar sua prisão então nós admitimos o habeas corpus aqui para trancar inquéritos para trancar processos para obstar medidas que possam vir a causar lesão à liberdade de locomoção e isso dá ao habeas corpus uma utilização genérica como instrumento processual no processo penal que é impressionante tem mais determinadas situações não dizem respeito à liberdade de locomoção e sequer podem dizer mas tornou-se tradicional que se use habeas corpus para resolvê-las exemplo o prefeito é tirado do cargo por um ato de um juiz ou de um tribunal ou da câmara de vereadores da sua cidade e é processado criminalmente quando a denúncia é recebida ele pede para ficar solto e pede para voltar o cargo de prefeito se o tribunal ao receber a denúncia tiver tirado ou tiver afastado da prefeitura a minha pergunta o fato de ele estar afastado da prefeitura muda a liberdade de locomoção claro que há casos em que ele é retirado do cargo de prefeito e fica proibido de frequentar a prefeitura em qualquer repartição estadual neste caso sim aí há claramente uma violação ainda que parcial da sua liberdade de locomoção mas o simples fato de ser afastado do cargo não a afetaria e a grande maioria dos tribunais admite habeas corpus para isso como admite habeas corpus para situações fora do direito criminal fora do direito penal nós temos no superior tribunal de justiça eu digo brincando que são três tribunais é um tribunal de direito público a primeira sessão com duas turmas um tribunal de direito privado a segunda sessão com as duas turmas a terceira e quarta e um tribunal de direito penal que é a terceira a terceira sessão com as suas duas turmas a quinta e a sexta que só trabalha com direito penal no entanto em todas as sessões há habeas corpus claro que não há como na terceira sessão não há como na quinta e sexta turmas que habeas corpus é o nosso feijão com arroz nós temos habeas corpus todos os dias mas volta e meia você pega por exemplo na terceira sessão que trabalha com direito privado você pode ter um caso de um de um ex-marido que não quer pagar pensão alimentícia a esposa ou aos filhos e ele pode ser objeto de de prisão ou um devedor que não que não que não pagou que não pagou uma dívida que não honrou um contrato embora isso o Supremo e o TST já tenham dito que não pode mais gerar encarceramento na primeira turma nós temos diversas situações que podem gerar ofensas ainda que parciais a liberdade de locomoção e também temos habeas corpus até no TST se eu estiver errado me corrija o querido colega Caputo nós temos habeas corpus esse ano de 2020 mesmo nós tivemos um caso foi relatado pelo ministro Alexandre Belmonte que tratava de uma medida dessas medidas inominadas agora previstas no código de processo civil para conseguir indiretamente o cumprimento da obrigação que era a apreensão do passaporte então a apreensão do passaporte é uma ofensa parcial à liberdade de locomoção ele não pode viajar para o exterior essa é uma situação por exemplo que em raríssimos países geraria habeas corpus mas aqui no Brasil a compreensão que temos do instituto ela é alargada eu não eu não sou eu não sou contrário a essa compreensão e acho que é interessante nós termos uma tradição jurídico-política peculiar e importante um país que tem uma cultura autoritária ele tem também um remédio um remédio amplo contra autoritarismos mas está havendo sim e como integrante da seção criminal da corte que é responsável pela pela harmonização e pela integridade da aplicação da lei federal está havendo sim um exagero na utilização do habeas corpus nós temos visto o habeas corpus para tudo nós temos visto o habeas corpus olha tem coisas que eu conto até entre colegas eu preciso pedir ao 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 responsável para que ele confirme que é verdade que parece brincadeira nós já tivemos recentemente no no superior tribunal de justiça um habeas corpus impetrado por pessoas que não queriam que dois bois fossem para o matador os pacientes do habeas corpus estavam lá eram dois bois isso foi na primeira sessão na primeira turma quem relatou o habeas corpus obviamente o extinguiu de plano foi o ministro Gurgelto Faria nós temos habeas corpus para liberar a mercadoria nós temos habeas corpus para o que os senhores imaginarem há um site na internet cuidado por um procurador da república o Vladimir Aras que é parente do atual procurador geral o Vladimir é um grande estudioso de direito penal e processo penal em que ele coleciona habeas corpus esquisitos eu já vi habeas corpus não no STJ mas quando eu era desembargador do tribunal da quinta região liberar carro a gente ficou brincando que eram habeas carros mas a faceta mais notável do habeas corpus é que o habeas corpus ele tornou-se o recurso geral contra as decisões no processo penal e aí existe um motivo explicável que é o seguinte o nosso código de processo penal ele é de 1941 aí alguém dirá grande bobagem a CLT é dos anos 30 e nós tivemos por exemplo o código civil que foi revogado em em 2002 ele era de 1916 o código comercial de 1850 mas o que acontece não é a minha crítica o código civil francês está em pleno vigor de 1804 o código de Napoleão a construção americana todo mundo sabe de 1877 a minha questão não é a idade da lei a minha questão é se a lei envelheceu bem ou se envelheceu mal e o código de processo civil ele envelheceu mal o código perdão o código de processo penal envelheceu mal os códigos de processo eles precisam estar sempre adaptados às modificações da constituição e do direito material porque senão eles não funcionam bem tanto é assim que você vê no caso do processo civil que serve muito quase sempre subsidiário aos dispositivos processuais da CLT por exemplo ele era de 39 irmão do código de processo penal de 41 foi trocado em 73 então eu digo que o código de 73 é sobrinho do código de processo penal e foi trocado de novo agora em 2015 então o código de processo civil atual é sobrinho neto aliás ontem fez 5 anos de vigência o nosso código de processo civil e o nosso código de processo penal já está chegando este ano aos 80 anos de vigência e ninguém dá aposentadoria compulsória ao pobrezinho por que que eu digo que ele envelheceu mal porque ele não foi objeto de reformas sistemáticas ele não foi objeto de atualizações que alterassem os seus valores e o fizessem acompanhar por exemplo a constituição de 88 ele ainda é um código tremendamente inquisitório quando a constituição de 88 quer um processo penal acusatório e não inquisitivo ele é um ele é um processo no qual o juiz se mete o tempo todo e gestiona a prova e tem e tem atividade probatória e tem e tem e tem atividade acusatória foi uma luta por exemplo eu fui o relator do 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 primeiro precedente é para pôr em vigor um dispositivo do pacote anticrime de 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 2019 que diz que é proibido ao juiz de ofício converter prisão em flagrante em prisão preventiva ele precisa do pedido da polícia ou do ministério público mas é difícil eu consegui mas 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 com dificuldade porque o pensamento do 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 juiz em geral é dizer ah tudo bem isso não pode mas o juiz no de acordo com o código de processo penal pode fazer isso pode fazer aquilo pode fazer aquilo outro tem um monte de iniciativas por quê? porque ele não teve uma modificação sistemática veio o pacote anticrímica e acrescentou nele um dispositivo o processo penal é de caráter acusatório mas tem muitos dispositivos ainda em vigor onde o caráter que se mostra não é o acusatório e sim o inquisitório o inquisitivo em especial o sistema recursal do código do processo penal é um sistema super ultrapassado super ultrapassado tanto é que a gente fica pedindo coisas de empréstimo ao código de processo civil mas algumas não tem como pedir de empréstimo porque se chocam ou com princípios do direito penal e do processo penal ou com dispositivos expressos do código de processo penal eu vou dar eu vou dar alguns exemplos é possível por exemplo aplicar uma série de regras que adaptam o processo à constituição regras essas que estão hoje não apenas na carta magna mas no código de processo civil sem problemas mas não é possível aplicar aspectos específicos a gente não pode por exemplo aplicar o a contagem de dias em dias úteis porque tem um dispositivo específico do código de processo penal dizendo que os prazos correm em dias corridos e aí você frequentemente também tem no código de processo penal o seguinte no caso tal aplica-se o artigo x aí você vai para o artigo x ele foi revogado ou pior ele está em vigor mas houve uma lei de algum tempo atrás que mudou tudo que continha naquele artigo e você fica sem ter o que fazer o pior aspecto do código de processo penal é o recurso que é aplicável para as decisões interlocutórias chama-se recurso em sentido escrito ele não é aplicável só para as interlocutórias ele é aplicável também para algumas sentenças do processo penal como a sentença de pronúncia que existe no que existe no procedimento dos crimes do do tribunal do julho porque eu digo que esse que esse esse recurso ele é um recurso ultrapassado que já podia ter sido modernizado primeiro ele utiliza uma lista de vinte e tantos itens uma grande parte dos quais ou está revogada ou uma parte delas pertence à execução penal e aí o recurso não é mais ele o recurso é o agravo contra a execução e o legislador não se preocupou em deixar isso claro ele tem vários prazos ele tem ele tem um caso por exemplo o recurso contra a publicação da lista dos jurados que não é para o tribunal de apelação é para o presidente do tribunal de apelação e não é no prazo normal é num prazo mais extenso ele tem recursos que são que não são para o tribunal de apelação mas o código não diz para que órgão é é para o tribunal de apelação mas sabe sabem por quê porque foi uma época em que existiu no Brasil o juiz municipal e aí o recurso o recurso ordinário contra decisões do juiz municipal ia para o juiz estadual e do juiz estadual é que ia para o tribunal de apelação o código de processo penal por exemplo na grande maioria dos dispositivos tem um ou dois agora que que foram recentemente alterados ele veio a falar do tribunal do superior tribunal de justiça mas ele só fala no supremo ele não fala nos tribunais regionais federais porque eles não existiam no tempo em que ele foi feito não existia juiz federal e juiz estadual então isso gera problemas terríveis o que é que acontece quando quando um juiz decreta uma prisão contra alguém a não ser quando é prisão decorrente de condenação em geral o recurso que caberia seria o recurso city distrito mas quem internado vai esperar isso se o recurso city distrito ele é interposto perante prisão ou qualquer ato constritivo ou qualquer restrição à liberdade de ir e vir quem vai esperar um recurso city distrito porque ele é interposto na própria na própria vara ou comarca depois que ele sobe para o tribunal falta portanto por exemplo que já existe há muito tempo desde desde 95 no processo civil falta um sistema de agravos com interposição direta nos tribunais então para todos esses casos e eu falei do recurso city distrito apenas como um exemplo mas outros recursos do processo penal também são problemáticos na deficiência da lei vamos dizer assim ordinária para os casos ordinários o que é que o advogado faz? ele interpõe habeas corpus e apesar do supremo ter dito que não não se deve conhecer do habeas corpus substitutivo do recurso próprio ele interpõe habeas corpus e interpõe habeas corpus na instância acima então há um problema no inquérito às vezes nem processo penal existe há um problema no inquérito e o advogado interpõe habeas corpus para o juiz para o tribunal seja ele de justiça ou regional federal para o STJ para o supremo ele nem se preocupa em fazer o recurso ordinário em habeas corpus ele já vai direto ele já vai direto e na mão do relator e por isso aqui eu falo especificamente do tema da palestra que é o habeas corpus nos tribunais superiores você tem um habeas corpus de alguém na mão você manda para o para o ministério para o parecer ou negam eliminar e o advogado nem sequer pede reconsideração nem sequer entra com agrava regimental ele já entra com outro habeas corpus às vezes vem despachar com a gente três habeas corpus aí então são três números diferentes ministro olha eu estou com esses processos aqui a primeira coisa que eu pergunto porque já peguei o traquejo né eu pergunto logo é do mesmo caso ou são casos diferentes não é tudo da mesma pessoa são iguais ou então é tudo da mesma pessoa mas esse aqui eu discuto a prisão preventiva esse aqui eu discuto tal coisa que veio depois é dessa maneira então está havendo efetivamente um novo desvario com a utilização do habeas corpus eu me lembro eu me lembro até porque fui professor de tanto de teoria geral do processo como de direito de processo civil uma grande parte da minha vida estou ensinando processo penal apenas há cinco anos eu me lembro que nos anos 60 no final dos anos 60 os anos 70 e o começo de uma parte dos anos 80 nós tivemos esse problema na área civil com o mandado de segurança tanto que os autores diziam o mandado de segurança está sendo usado como uma panaceia usavam muito essa expressão panaceia por quê? porque a legislação processual civil geral a legislação processual civil ordinária ela não dava a agilidade e a efetividade que o mandado de segurança dava então todo mundo arrumava o caso de um jeito que desse para fazer de conta que era que era mandado de segurança hoje isso não existe mais o cara quando entra com mandado de segurança em geral ganha ou perca mas é caso em geral é caso por que aconteceu isso? por acaso veio alguma lei restringindo o uso do marco de segurança? não não veio o que veio foi um melhoramento das leis processuais a partir daquelas mini reformas de 1994 ao código de processo civil de 73 e depois com o código de processo civil de 2015 o que o que hoje o que antes ocorreu com o mandado de segurança no civil está ocorrendo hoje com habeas corpus no processo penal nós precisamos ou de mini reformas sistemáticas no código de processo penal para dar agilidade aos procedimentos em especial aos recursos criminais ou precisamos de um novo código de processo penal sendo dessas reformas que eu propago que eu propalo a mais importante delas é a criação de um agravo em processo penal que não seja só o agravo na execução penal que sejam agravos com interposição direta nos tribunais respectivos e que se possa neles dar liminares adequadas a tutela dos bens penais em discussão com isso sem precisar sem precisar mexer no habeas corpus a única modificação que eu faria seria tirar o habeas corpus da lista dos recursos porque no código de processo penal há essa tecnia também são listados como recursos o habeas corpus e a revisão criminal também não é um recurso é uma ação autônoma é uma é uma versão aproximada embora com muitas diferenças da da ação recisória no na área de processo penal então fora essas modificações de técnica mais modernas eu melhoraria a estruturação dos recursos no processo penal de sorte que naturalmente o habeas corpus fosse fosse recaindo no seu leito natural inclusive tem uma outra curiosidade que eu que eu gostaria de dizer aos senhores o código de processo civil na sua última disposição naquela disposição derrogatória ele derrocou ele derrogou todos os dispositivos da lei 8038 que tratava que trata do processo nos tribunais ele derrogou todos os dispositivos da lei 8038 referentes a recurso extraordinário e a recurso especial ora era nessa lei que estava assentado o recurso extraordinário e o recurso especial criminais não tem nada no código de processo penal sobre recurso especial e sobre recurso extraordinário tem um ou dois dispositivos que não chegam a ser suficientes para nada o resultado é que se criou um buraco negro na área de recurso extraordinário e recurso especial em processo penal e nós temos que usar inteiramente os dispositivos do código de processo civil por absoluta necessidade e por falta de dispositivo mas ainda mas ainda nós estamos fazendo nós estamos fazendo uma coisa rigorosamente impossível porque estamos aplicando uma lei revogada quem se lembra que o código de 73 tinha um dispositivo sobre embargos infringentes que dizia o seguinte no caso de embargos infringentes porque os embargos infringentes estavam regulados no código de processo civil antes de existir recurso extraordinário e recurso especial na regulação originária do código de processo civil que é de 73 portanto anterior à Constituição de 88 só havia recurso extraordinário então nos embargos infringentes o código de 73 depois que vieram que veio a dupla recurso extraordinário e recurso especial ele passou a dizer você faz o recurso você faz os embargos infringentes e só depois de intimado da solução dos infringentes é que você precisa entrar com recurso extraordinário e recurso especial senão você precisava de dois um para a decisão da apelação e outro depois para a decisão dos embargos infringentes no código de processo penal de processo civil de 70 de 2015 esse dispositivo não mais consta porque desapareceram os infringentes só que ainda existem embargos infringentes e de nulidade no código de processo penal e para não voltarmos a uma loucura que seria exigir recurso extraordinário e recurso especial na apelação e depois recurso extraordinário e recurso especial nos infringentes nós estamos aplicando para os infringentes do processo penal uma regra do código já revogado vejam os vejam o contorcionismo processual que o processo penal está sendo obrigado a fazer por causa de problemas que ninguém resolve no código de processo penal mesmo com tantas reformas que vem quase todos os anos mesmo com a recente reforma do pacote anticrime nós continuamos com um código carente cheio de problemas e é por isso que o advogado criminalista o advogado penal do dia de hoje usa em 90% das hipóteses que os clientes dele tem problema usa o habeas corpus é por isso que a a distribuição dos feitos no superior tribunal de justiça está mais ou menos estabilizada para todas as classes processuais exceto para para habeas corpus e para recurso em habeas corpus onde ela é cada vez mais crescente e ela é tão tremenda que vai do jeito que segue se não fizermos alguma coisa ela vai inviabilizar a terceira seção por hora ainda não porque somos a seção que tem um número menor de causas do que as outras o que é natural se você pegar uma cidade qualquer qualquer ela tiver duas varas uma cível e uma criminal vai ter mais processo na área cível porque tem muita coisa repetida enquanto cada caso em direito penal é um caso mas não é possível a quantidade de habeas corpus que nós somos obrigados a decidir por dia só para os senhores terem uma ideia nós temos algo como 50 liminares em habeas corpus para conceder ou negar diariamente por cada um dos 10 ministros da seção criminal do Superior Tribunal de Justiça isso não é brincadeira por mais que o brasileiro e principalmente os brasileiros que atuam na na área jurídica não apenas os juízes mas os membros do Ministério Público os advogados os servidores saibam que o nosso sistema nos tribunais em especial nos tribunais superiores é um sistema infelizmente de produção em série de decisões nós não somos alfaiates nós somos fábricas de roupa nós produzimos preta por ter jurídico apesar disso o que está havendo na área de habeas corpus é quase como aquele sujeito que ficava na fábrica de coca-cola sentado vendo as garrafas passarem na esteira e uma vez alguém perguntou a ele o que é que você está fazendo ele disse eu só estou vendo se passa alguma barata dentro da garrafa porque aí eu tiro às vezes a gente se sente assim às vezes a gente se sente olhando para um esteiro em que as garrafas passam e se a gente tiver sorte a gente consegue identificar a barata então é isso que eu tinha em princípio a dizer sobre a história do habeas corpus no Brasil e eu precisei peço perdão me alongar um pouquinho nessa matéria de antecedentes históricos porque ela é absolutamente necessária para que a gente compreenda o caráter bem especial bem particular que o habeas corpus tem em nosso país e depois eu realmente pude enfrentar a situação que existe na prática do habeas corpus notadamente nos tribunais superiores estou ao dispor dos senhores para quaisquer perguntas considerações ou debates um abraço me permite Thomas e Paulo fazer uma pergunta ao ministro Marcelo agora nesse momento eu acho que seria considerado um desaforo eu já pesquisei tanto sobre habeas corpus obviamente na justiça do trabalho e não tinha notícia desse histórico tão rico e próprio de quem domina a história o ministro Marcelo para quem priva da intimidade sabe que ele é um historiador nato e traz esse conhecimento para essas questões tão enriquece a história do habeas corpus e o habeas corpus me lembra um pouco Marcelo permite a comparação talvez mal comparando o habeas corpus você bem lembrou o mandato de segurança e aonde não cabe nenhum nem outro é a correição parcial então é a criatividade dos senhores advogados por acaso tem um trabalho sobre ela eu tenho um trabalho sobre a correição parcial depois eu vou te mandar gostaria de ler demais gostaria de ler mas eu acho que foi riquíssima eu acho que os nossos ouvintes vão se deliciar com essas informações não sei Paulo Thomas querem fazer alguma observação eu fiquei aqui só agradecer ao ministro Marcelo realmente foi espetacular foi uma aula assim que me senti privilegiado de estar aqui no camarote ouvindo o ministro Marcelo obrigado ministro parabéns realmente foi uma aula não só da parte histórica mas também da parte política da evolução do habeas corpus e obviamente em outra oportunidade ministro Marcelo faremos as perguntas porque também o habeas corpus é matéria de muita pergunta então ministro Caputo se você permitir também já a gente encerra esse programa temos aí o tempo de uma hora então eu agradeço novamente o ministro Marcelo pelo vasto currículo que a gente analisou aqui é um ministro muito competente e para tratar desse assunto do habeas corpus que é um tema do momento inclusive nos tempos atuais e dizer que mais um programa do Legal Talks se encerra hoje e acompanha nossas redes sociais para os novos programas do Legal Talks muito obrigado obrigado a todos um abraço foi um prazer contribuir com alguma coisa aqui ministro sempre mais uma vez espetacular meu coração foi uma aula mesmo muito obrigado um abração chegamos a mais um final do Legal Talks agradecemos a sua presença e se lembre de nos seguir nas redes sociais até a próxima Legenda Adriana Zanotto